Olá queridos, muito bom estar com você em cada um dos programas de cabeça pra cima que você já sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E só lembrando que quando a gente fala de internet, você não precisa ficar lá presinho no seu computador pode usar o seu tablet, o seu smartphone, porque a Boas Novas acompanha você onde você estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode efetivamente ter a Boas Novas ao seu lado e se você não tem o sinal da Boas Novas na sua cidade e não quer assistir pela internet você ainda tem a opção de colocar um sistema com um receptor de satélite e poder receber a programação diretamente do satélite e ainda assim ter a Boas Novas pertinho de você Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu retorno com informações muitas vezes de aprovação à nossa programação, sugestões de temas pra gente debater aqui no Cabeça Pra Cima é particularmente especial e muito, muito, muito prazeroso pra gente poder ouvir você e contar com a sua participação. A todos vocês que têm mandado pedidos de oração pra gente pelo WhatsApp temos recebido muitas solicitações de oração pelo WhatsApp eu quero que você saiba que todos os seus pedidos estão sendo encaminhados pra nossa casa de força de oração e nós temos uma equipe que tem se levantado junto ao Senhor intercedendo por você uma equipe que tem colocado você diante do altar do Pai pra que Ele possa atender as suas solicitações atender os desejos do seu coração Muitíssimo obrigada por confiar em nós, pra que nós possamos também estar orando por você e o nosso agradecimento, que não pode faltar, ele vai sempre pra você querido semeador de Boas Novas, que também ora agora pela Boas Novas que contribui com a Boas Novas, nos ajudando a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana distribuindo o amor de Jesus a todas as criaturas que o Senhor abençoe a todos vocês que Ele guarde, que Ele possa manter a sua boa mão de graça e de misericórdia sobre a vida de cada um de vocês e que Ele possa de fato atender os desejos do seu coração Cabeça pra Cima de hoje é um daqueles programas que a gente pode chamar de utilidade pública você já ouviu falar sobre a doença de Lyme? Pois é, uma doença relativamente nova no nosso país que foi diagnosticada pela primeira vez em 1992 Ela é provocada, ela é causada por uma bactéria que pode sofrer transformações genéticas dependendo do local, da região onde ela se apresenta Nós já tivemos casos diagnosticados aqui no Brasil em São Paulo, no Rio de Janeiro em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte A notificação dessa doença, ela é obrigatória Embora seja ainda uma doença rara muito importante que nós possamos conhecê-la ter informações sobre ela para ajudar na prevenção e cura da mesma É por isso que o Cabeça pra Cima de hoje traz para vocês informações sobre a doença de Lyme Começamos com o nosso informativo e já já apresento os nossos convidados Não são apenas os animais que são vítimas de doenças transmitidas por carrapatos A bactéria Borrelia burgdorferi, que infecta carrapatos é responsável pela transmissão da enfermidade conhecida como doença de Lyme, que afeta os humanos A dificuldade em realizar um diagnóstico precoce é um dos grandes problemas apresentados e que pode causar graves danos à saúde do indivíduo Os sinais mais comuns da doença de Lyme são febre, cansaço e dores articulares sendo assim muitas vezes confundida com reumatismo A doença de Lyme é rara no Brasil onde foi diagnosticada pela primeira vez em 1992 Casos já foram registrados no Rio, em São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Norte É isso aí, gente Você já ouviu falar sobre essa doença? Já teve contato com alguém com esse tipo de doença? Nós vamos falar sobre ela no Cabeça Pra Cima de hoje e você vai ver a importância de conhecermos e podermos ajudar na prevenção da mesma Para falar sobre o tema, recebo aqui no estúdio Edmilson Migovski, ele que é doutor em infectologia e também mestre em pediatria e é diretor dos institutos Prevenir a Saúde e do de pediatria da UFRJ Muitíssimo obrigada, que saudade, que bom tê-lo aqui de novo Eu estou aqui, nunca é muito boa notícia depois, né? A questão de doença que a gente vai tratar Mas eu acho que vai ser bom para as pessoas ficarem um pouco mais esclarecidas e com isso minimizar o risco dessa doença que pode realmente ser muito grave Verdade, às vezes as pessoas podem pensar assim Não, é uma doença rara, mas não quer nem saber, né? Pode estar muito longe de mim, mas não é bem assim, né? Até porque esse time que está aqui, acho que vai falar outras doenças que também são transmitidas pelo carrapato, até de maior frequência Então acho que vale a pena assistir o programa até o final Bacana, obrigada mesmo por voltar aqui no Cabeça Pra Cima, tá bom? Também conosco, Cláudia Velasco, ela que é médica reumatologista Olá Obrigadíssima por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite Isso aí, né? A reumatologia que vai ter um papel importante nessa questão da doença de Lyme Sim, porque na verdade a doença de Lyme, ela foi diagnosticada Ela foi, vamos botar assim, descoberta Porque crianças começaram a apresentar um quadro de dores articulares crônicas Isso na cidade de Lyme, nos Estados Unidos E eles viram que não era um quadro do reumatismo da criança E sim que era causado por uma bactéria E foi assim que foi descoberta a doença Perfeito, vamos já já entender mais Ok Conhecer melhor E completa o nosso time de hoje, o Nelson Bretas O Nelson, ele é médico veterinário Também patologista, homeopata e professor universitário Obrigada por voltar aqui no Cabeça Obrigado pelo convite, Celeste, é um prazer E até parabenizar para a iniciativa, né? Informação sempre é bom Mesmo sendo uma doença rara, é importante a gente saber que ela existe, né? E até de diferenciar, como o doutor falou, de outras doenças São mais comuns, mais frequentes Mas às vezes pode até ser que essa doença esteja por aí até acontecendo A gente não sabe porque ela se confunde um pouco Verdade Pois é, a gente diz que é uma doença nova aqui no Brasil Em 1992 foi detectado o primeiro caso Como é que uma doença dessa, como é que ela chega no Brasil? Pergunta difícil, Celeste É? Porque assim, eu estava pensando aqui em uma outra coisa A gente tentar responder essa pergunta, assim É... Da confusão que pode ter dessa doença com outras doenças, né? Você vê que ele fala Febre, dor articular, mal-estar, indisposição Que é comum, um monte de doença na minha área infecciosa Um monte de doença na área dela, de doenças autoimunes Então, e acho que, reforçando o que o Nelson falou O doutor Nelson falou Existe realmente o risco de você ter a doença até de maior transmissão aqui E você está sem dar o diagnóstico Agora, a forma como chega aqui Você pode chegar isso em material, por exemplo, contaminado Pneus que vêm de fora Utensílios Alimentos que você venha comprar sem devido controle Estou falando, não é um alimento não que você traga na tua bolsa Estou falando, aqueles alimentos que vêm em navios E aí pode vir realmente contaminantes Pode vir os ovos de carrapato Eu não sei se, no caso do carrapato Não sei se o Nelson pode me responder isso Se poderia já ter uma transmissão Se o carrapato já poderia Como o mosquito da dengue pode nascer com o vírus da dengue Eu não sei se, no caso do carrapato Se esse carrapato já poderia nascer, né? Contaminado de fábrica Ele até pode, mas o mais frequente, pelo menos se diz Que é uma doença relativamente pouco estudada, né? Como nova É a transmissão realmente de animal para animal via carrapato Já se sabe, sim, que Se, por exemplo, um cachorro Que a doença de Lyme, ela é uma zoonose Ela é considerada uma doença que ela passa do animal para o ser humano Então, só assim, antes de responder isso Pegar o seu gancho Às vezes pode acontecer até de migração de animais Que transmitem carrapato Aves ou alguma coisa assim Sim, sem dúvida O que, bom O que a história da doença fora daqui diz para a gente é o seguinte É que em 77 ela foi identificada A bactéria mesmo foi identificada em 82 Então você ainda tem esse intervalo de anos Até você chegar a identificar qual foi a bactéria que estava causando a doença O que se sabe, pelo menos, na América do Norte e na Europa É que animais silvestres são depósitos dessa bactéria Então roedores, né? Rato, gambá Eles ficam com a bactéria neles sem causar doença E o carrapato pica esses animais E aí entra em contato com o ser humano E pica o ser humano E aí sim é que é feita essa transmissão E às vezes nem só mamíferos Já foi descrito, inclusive, em répteis Lagartos e outros E já sabe, aproveitando o seu gancho, que ele pode ser passado Por exemplo, de uma cachorra que está esperando filhote Se ela se contaminar, os filhotes já podem nascer contaminados Então acho que o carrapato também deve obedecer esse mesmo ciclo Vocês estavam falando, então, que é uma doença que ela passa do animal para o ser humano Um ser humano, ele pode contaminar outro ser humano? Tem alguma hipótese disso ou não? Eu acho que se isso ocorrer, provavelmente vai ser alguma coisa intraútero também Mas eu não acho que você pode transmitir É uma doença infecciosa, mas não seria uma doença contagiosa Ou seja, há necessidade do vetor, que é o carrapato Contaminando, né? Estando contaminado E passando por você Não é muito comum que um carrapato venha se contaminando do ser humano Até porque não é tão comum o ser humano portar a bactéria Pelo menos assintomática, como é o caso dos animais Que podem portar de uma forma praticamente assintomática E a bactéria, ela vai se depositar em determinados locais Então ela vai para o cérebro, ela vai para a articulação, ela vai para o fígado Ela não fica circulando na corrente sanguínea o tempo inteiro Então para um carrapato picar uma pessoa e de repente picar uma outra pessoa Eu acho que essa transmissão não seria tão efetiva assim Acho que não acontece O que realmente está fazendo ela ser mais conhecida é a questão do reservatório silvestre mesmo Que aí é mais difícil de controlar do que, por exemplo, o ser humano ou o animal urbano Então isso que está realmente propiciando Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ainda está relativamente recente Mas mais na América do Norte e na Europa Mas já está começando a ter uma certa repercussão Eu acho que é relevante, quem está vendo a gente aqui nesse momento Se essa pessoa foi até o campo, até a mata, teve contato Realmente no retorno dessas incursões menos tradicionais Seja na área rural, seja em uma área mais de mata Ele veio fazer uma alta avaliação e ver se não tem aqueles carrapatos minúsculos Para se não picar, é mordido ali, parasitando ele Por isso que se diz assim, quando você vai entrar numa área dessa O ideal é que você vá com uma roupa mais clara Com uma meia por cima do sapato De tal forma que fique mais fácil de você identificar O carrapato que é escurinho Numa roupa clara do que no teu macacão, por exemplo Você vai entrar na mata É possível que você saia e não perceba que está sendo Ali naquele momento ocupada Ou sendo parasitada Ou invadida por um tipo de carrapato Então tem essa dica O fato de você ir num lugar de alto risco É bom que você faça uma autoanálise na volta Para minimizar o risco de você estar trazendo para a área da cidade Esse tipo de carrapato contaminado Pois é, tem as duas coisas, né? A pessoa está indo, às vezes as excursões Você vai fazer uma caminhada pela floresta Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito O pessoal vai fazer as trilhas, etc E também os animais que vão Porque os animais vão Quer dizer, esse animal que está junto Ou que foi passear O cachorro, né? Que normalmente vai Esse cachorro pode ser um transmissor? Pode Pode Aí tem um agravante Quer dizer, ele pode trazer realmente da área rural Certo Mas nós temos uma população de carrapatos Na área urbana que é muito violenta É a época de verão Não necessariamente no verão Mas no verão, principalmente pelo calor A gente vê nas áreas urbanas Existe uma multiplicação de carrapato muito grande Então é um problema carrapato, pulga Na área tanto urbana quanto rural hoje em dia Só que realmente a tendência de você trazer Da área rural, pelo menos essa doença Ainda é a mais frequente Quer dizer, aí se você já tem uma quantitativa De possíveis vetores na área urbana É que o negócio explode mesmo, né? E eu ainda queria ver Explorar com vocês essa questão de que Quer dizer, e é uma bactéria Que ela pode sofrer mutações ou variações genéticas De acordo com a região onde ela surge Como assim? O que é que faz essa mutação? Eu, Sérgio, todas as vezes que você tem Aumenta a possibilidade de multiplicação de uma bactéria De um vírus ou qualquer outro ser É a maior chance de surgir bactérias Com um perfil de resistência diferente Você usa antibiótico e o antibiótico pode, de certa forma Influenciar nessa mutação Mas a regra é a seguinte Quanto maior a replicação de um vírus Quanto maior a replicação de uma bactéria Quanto maior o número de filhos que eu venha a ter Maior a chance que eu tenha de ter um filho Com problema genético Maior a chance que eu tenha de ter uma bactéria Mudante Então é isso, quer dizer, quanto maior a circulação De uma determinada doença Maior o risco que você tem de ter Espécies mutantes ou diferentes Mais agressivas ou menos agressivas E também a questão da adaptabilidade Também tem isso Ele se adapta a várias espécies Répteis, mamíferos, o ser humano Então isso daí já dá a ele uma tendência A ter modificações Para se adaptando até assim Clima o ambiente na América do Norte Clima o ambiente na Europa O nosso que é mais quente, mais úmido Assim, a gente já tem Informação de que Já foram identificados casos Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo Santa Catarina No Rio Grande do Norte Mas aqui no Brasil Mesmo aqui a gente pode ter essa variação Porque quanto mais variada A bactéria, o tipo lá De você identificar Mais difícil De identificar o diagnóstico Mas mesmo aqui no Brasil Isso é possível ou é mais essa questão do clima Mais... Na verdade A identificação da bactéria Ela é difícil Então os exames laboratoriais Que existem para a identificação A coleta de material Para você colocar no microscópio E ver qual é o tipo de bactéria O que se vê aqui A bactéria que causa Na Europa e na Ásia É uma A que causa a doença de Lyme Nos Estados Unidos é outra E a que causa no Brasil é outra Então são formas diferentes De uma mesma bactéria Digamos assim Uma tem um flagelo Outra não tem Uma é uma forma incompleta Tanto que aqui no Brasil Ela ainda se confunde Com outros tipos de bactéria Tipo clamídia Micoplasmas Que são bactérias mais rudimentares Digamos assim E não são a borrelha em si Que causa a doença de Lyme Mas são muito parecidas E aí essa identificação Ela é difícil Então a gente tem um pool ainda De bactérias Para investigar mais Na verdade Perfeito E aí aumenta a importância mesmo Da gente poder falar Sobre o assunto Das pessoas conhecerem um pouco mais E das pessoas notificarem Sem dúvida Essa questão de ser uma doença Com notificação obrigatória Passa pela questão de ser Uma coisa mais nova E para ajudar o sistema todo Na identificação É isso? Por isso que ela é obrigatória? E onde tem um caso Pode ter outros casos E como a doença Se apresenta de forma Muito diferente É bom que haja Essa suspeição Para que você possa Dar essa pista Para outros casos Que venham Ter um quadro clínico parecido Eu já tenho aprendido Eu já tenho aprendido E aprendi isso aqui No cabeça para cima mesmo Que muitas vezes Quando a gente vê É uma doença Ah, teve o crescimento Da doença Não sei o que Não necessariamente Teve o crescimento Da doença Mas teve a nossa Mais diagnóstico Mais diagnóstico Mais informação Mais percepção As pessoas começam A tomar conhecimento Elas falam do problema E aí a gente começa A perceber efetivamente O volume que ele tem Vai que de repente A gente já tem muito mais Dessa doença no país Do que se imagina Mas as pessoas ainda Não conseguem identificá-la Ou confundem com outras doenças Que são mais comuns Perfeito Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Vou dar uma paradinha E volto agora Vamos entender Como é que essa doença Se manifesta Como é que a gente Pode identificar O que ela pode causar E o nível de risco Tem cura Para a doença de Lyme? Logo depois do intervalo Vamos lá Hoje aqui conversando com você Sobre a doença de Lyme Uma doença ainda rara no Brasil Mas já tivemos casos Diagnosticados em alguns estados Do nosso país E algo que a gente Precisa conhecer Porque ela está aí presente Quanto mais a gente puder Ter controle dessa doença Mais importante Interessante essa história Do controle Você tinha uma observação Pois é Como é uma bactéria Que pode cometer Mais hospedeiros Que não só o homem O homem na verdade É só um intermediário É a doença que torna O diagnóstico mais complicado A erradicação impossível E a prevenção Com vacinas Descomplicado também Porque como você tem Várias bactérias Você fazer uma vacina Que pegue todas Essas bactérias Torna o controle Mais difícil Por isso que neste momento A melhor forma de prevenção É a tentar Não ter uma exposição Ao carrapato E tem um detalhe Quanto mais tempo O carrapato ficar Maior vai ser a chance Da pessoa adoecer Quanto menos tempo Por isso que é importante O retorno de uma situação De exposição É dar uma checada Com o lupa Para buscar aqueles bichinhos Pequenininhos Que se confundem muito Com os sinais É bom você dar uma olhadinha Porque quanto maior O tempo de exposição Quanto maior o tempo De sucção desse carrapato Maior vai ser A chance de você adoecer Todo carrapato Ele transmite lá em Não Eu só aproveitando Para falar uma coisa Que eu achei interessante Coincidentemente Na semana passada Eu estava conversando Com uma médica Amiga minha Que é infectologista Na Serra Numa das cidades serranas E assim Exatamente me preocupo Porque como está chegando Essa época de mais calor Da questão das doenças Ligadas a carrapato Estava perguntando Como é que era A questão do carrapato Lá aqui no Rio A gente sabe que é um problema grave E ela estava comentando Que está ficando complicado Por conta da própria ação do homem Pelo controle ambiental Ela falou que existiam Algumas aves Que eram predadoras De carrapatos Lá Que agora Por questão De poluição Por questão Por questão De desmatamento Até Essas aves estão sumindo Os carrapatos estão aumentando O que está propiciando Inclusive O aumento de doenças Naquela região também Na região da Serra Esse equilíbrio Da natureza Deus pensou em tudo Ele fez tudo Planejadinho Para garantir Esse controle Do meio ambiente Então Quando a gente vai Com ações Que destroem o meio ambiente Muitas vezes A gente não tem noção Do que está fazendo Mas olha só Poluição Pode causar O afastamento De outros animais Predadores do carrapato E começam a surgir Novas doenças Que já é um tipo De controle Exatamente Exatamente Mas aí Todo carrapato É transmissor Da doença de lá E ou não? Não Não é todo carrapato Essencialmente Tem algumas espécies São mais Pelo menos até agora Pelo que se estuda Pelo que se sabe Tem algumas espécies Que elas são mais Consideradas Transmissoras E nem todo carrapato Estão contaminados É Ah, fui picado Fui mordido Logo vou adoecer Não Também não precisa Entrar na neurose Como é que é feito O diagnóstico Da doença de Lyme? Bom, o diagnóstico Da doença de Lyme Ele é basicamente Clínico Né? E existem Algumas manifestações Que são importantes Na doença E que chamam Um pouco a atenção Mas que às vezes Passam desapercebidas Pelo próprio paciente Então O período de incubação Da bactéria Pode chegar a 30 dias Então você pode Ir para o campo E 30 dias depois Começar a ter Um sintoma De febre Como se fosse Um resfriado Mal estar Dor no corpo E o aparecimento De manchas Pelo corpo Essa mancha Ela é muito característica Da doença de Lyme A principal delas Assim Que é o que a gente chama De elitema marginado E essa lesão Ela é bem característica Ela pode ser Uma lesão expansiva Que pode começar No braço E pegando o braço todo E ela vai sumir sozinha Então é o que a gente chama De processo autolimitado Ela aparece E ela vai embora Só que ela começa a aparecer E ir embora Ela aparece de novo E vai embora E assim vai E a pessoa Às vezes Não dá bola Para a questão Não vai a um dermatologista Ou não vai a um clínico geral Para começar a avaliar E assim fica E aí as outras manifestações Elas podem acontecer Meses ou anos depois Como a manifestação De artrite Manifestação De arritmia cardíaca Manifestação Neurológica Então Essa é uma doença Que pode levar muito tempo Para aparecer Justamente porque A bactéria É uma bactéria De crescimento Muito lento Então ela demora A acontecer A gente tem um vídeo Que a gente vai querer apresentar Aqui e mostrar Para o nosso telespectador Porque ele pode E depois a gente Continua conversando Porque é um vídeo Que diz muito O vídeo da Amanda É uma moça Lá de São Paulo Que teve Tem essa doença Na verdade Inclusive a mãe Ela mobilizou o país Através de uma campanha No Facebook Uma campanha Que graças a Deus Teve muito sucesso A campanha chama Fica bem Amanda E ela agora Por que as pessoas Participaram e ajudaram A Amanda está podendo Se tratar Vamos ver o vídeo Para a gente poder ter Dimensão dos impactos Dessa doença Roda aí Estou aqui para falar De uma doença Chamada doença de Lyme Transmitida por Carrapato Que minha filha pegou em 2009 Essa doença Ela causa vários transtornos Muitos sintomas Hoje Minha filha tem Mais de 70 sintomas A minha filha tem Hoje 21 anos Ela tentou várias vezes Suicídio Porque a bactéria Havia dormido Lá em 2009 Tratou Mas a gente demorou Para ter o diagnóstico E Há dois anos atrás Quase três Ela começou A ter Sintomas De uma depressão Muito séria E a gente não Se recordou Que ela tinha Tido Lyme Então ela Tentou se matar Várias vezes Teve que Tracar faculdade Perda de memória Alucinação Doros no corpo Engordou Mais de 30 quilos E a gente Não lembrava E estava sendo Tratada Como depressão E ficou internada 40 dias Numa clínica Psiquiátrica Até que Uma amiga da minha mãe Lembrou Do Lyme E fomos Investigar novamente E era isso Então muita gente Deve estar sendo Tratada de várias Outras coisas Sem tratar realmente O foco Que é a doença de Lyme A gente fez uma campanha Para conseguir Levá-la Para a Alemanha Lá é o único lugar Do mundo Que tem tratamento Para cura Com hipertermia Levando a temperatura Do corpo A quase 42 graus Amanda está Na fase crônica Da doença Então o antibiótico Não Ela está tomando Antibiótico Desde fevereiro A gente está Já em novembro E a bactéria Nem dormir A gente conseguiu Colocar Então Fizemos uma campanha Na página do Facebook Se vocês quiserem Entender um pouquinho Mais da doença Tem algumas referências Lá E a campanha Que nós fizemos Na página do Facebook É Fica Bem Amanda Ela A gente conseguiu Arrecadar Em menos de um mês Quase 180 mil reais A campanha foi um sucesso Eu agradeço muitíssimo A todo mundo Não dá nem para falar O nome de uma pessoa Especificamente Muita gente ajudou Gente Essa evolução da Amanda Não é a evolução Mais habitual Ela evoluiu mal Não está evoluindo Como se esperava Pode ser uma doença Como a doutora Comentou Uma doença Que tem esse perfil Mais de doença crônica Para o próprio Tipo de bactéria Mas costuma responder Ao antibiótico É que talvez A evolução dela Tenha algum problema Até de resposta imune Da Amanda Pode não estar legal E tem outro detalhe O Celeste A questão da depressão Do desânimo Ele pode ser Consequência De uma doença Infecciosa Mas pode ser Um fator Predisponente Para uma doença Infecciosa Lembrar que você Estando bem Com você mesmo Estando animada Tendo um pensamento Otimista Tendo fé Como você queira E tendo um pensamento Mais para cima É menos provável Que uma doença Arrebate você Então no caso da Amanda Pode ser mais de um fator É leviando a minha pasta Toda diagnóstica Pelo depoimento Mas pode ser Que tenha uma outra coisa Eu fico com um pouco De receio Das pessoas vincularem Toda e qualquer depressão A doença de Lyme Esse não é o desfecho Mais habitual Ainda que você possa ter Realmente A depressão Como uma das manifestações Clínicas Mas não é o mais comum Até porque A doença de Lyme Não é tão comum No nosso país Como a depressão é Perfeito E assim É mais de 70 sintomas Ela falou Ali Tem essa variação Toda Quer dizer Ela estava colocando A questão de tentativa De suicídio Muito vinculada Talvez aí Ao processo de depressão Isso pode estar Acontecendo Ou uma coisa Mais decorrente Da doença A demência As dores No corpo Isso são sintomas Quais são os sintomas Naturais Normais Dessa doença de Lyme Vamos lá A gente tem Fases da doença A doença de Lyme Ela é caracterizada Em duas fases Uma fase aguda Que é aquela fase Que dura Até três meses Após a picada Do carrapato E a gente tem Uma fase tardia Que a gente chama De crônica As manifestações Agudas São como Uma dengue Febre Dor no corpo Indisposição Mal estar E umas coisas Uma coisa característica Alguns surtos De dor de cabeça Tipo enxaqueca E as lesões De pele Então são Bem agudas Tem uma foto De uma lesão De pele Vamos mostrar Para o pessoal Poder identificar Olha só Essa é uma lesão Típica Da doença De Lyme Aguda O que a gente chama De eritema Marginado Então quando a gente Tem a exposição Ao carrapato Aquela área central É onde estava O carrapato E depois ela Parece um alvo Então ali Você tem Uma lesão Mais durinha A pessoa Percebe a pele Um pouco mais dura E em volta Avermelhado Essa é uma lesão Bem característica Ela pode chegar A ocupar o braço Todo Uma parte importante Do abdômen Do tronco Por exemplo Porque ela cresce E isso é Autolimitado Isso vai sumir sozinho Independente do que a gente faz Se a gente conseguisse Pescar ali Fazer um exame De biópsia A gente conseguiria Ver bactéria ali Mas como isso Some rápido Normalmente não se faz O diagnóstico Nesse momento A não ser que você pegue Um médico experiente Que tem a costume De ver Um dermatologista Ele vai olhar E vai falar Isso é um Eritema marginado Isso deve ser Da doença de Lyme Isso é o agudo O crônico Da doença de Lyme É diferente A bactéria Está instalada Dentro da gente Está guardada Dentro da gente Então a gente Começa a ter manifestações Basicamente Articulares Cardíacas E neurológicas As manifestações Neurológicas E cardíacas Segundo um pessoal Da USP Estão presentes As manifestações Articulares E neurológicas Em 35% Dos casos E as cardíacas Só em 5% Então a manifestação Cardíaca mais comum É a arritmia Que é um diagnóstico Difícil de fazer Você tem N causas De arritmia Então justificar Uma arritmia Por Lyme É bem difícil A manifestação De artrite É mais fácil De você identificar Com o Lyme E as manifestações Neurológicas São N manifestações Uma delas É a depressão Que pode ser O que aconteceu Com a Amanda Existem formas De meningite Do Lyme E de repente Ela fez uma meningite Por Lyme E ficou com uma sequela E aí a gente aqui Está só especulando A gente não tem como saber Claro Claro Tem uma Normalmente tem assim Vocês quando vão fazer Um diagnóstico De uma doença Normalmente tem assim Ah se são três características Quatro Se são cinco Para diagnosticar a doença Tem que ter X São de critérios Não é de critérios Para você poder dizer Não olha Isso aqui já Cheira a Lyme Acho que o padrão Hoje é exame problematário Não tem como O padrão aí É tentar isolar a bactéria Ou ELISA Ou cirurgia Você pode fazer Na tentativa de relacionar Aquele achado laboratorial Com a clínica Aí você tem que necessariamente Recorrer aos exames complementares Porque esse quadro clínico É Tem várias Enfermidades Ele é muito diverso É Várias Bactérias Vírus Que pode dar isso Caramba Caramba Muito bem A gente já precisa de novo Dar uma paradinha Eu vou para o intervalo E a gente volta Vamos falar sobre essa questão A mãe da Amanda Estava falando ali Que ela A menina Foi para a Alemanha Para um tratamento O único tratamento Possível de cura Como é que se encaminha Essa questão Desse tratamento A possibilidade de cura Tipo de sequelas Que essa doença Pode deixar Você estava falando Vai para fígado Vai para isso Pode matar É uma doença Que ela pode chegar a matar Numa questão mais aguda Mais crítica É Nosso olhar Para essa questão Tá bom Intervalo Você vê A gente está falando Sobre a doença de Lyme Uma doença provocada Pela Uma bactéria Que ela Se origina lá Do carrapato Quando a gente Pensa no Brasil Um país tropical Com tanta floresta Com tantos animais E tal Quer dizer A gente tem aí Uma probabilidade Grande da doença Efetivamente grande Da doença Fica imaginando Os lugares Onde já foi identificado Rio de Janeiro Tem muita mata De fato tem O pessoal Costuma inclusive Fazer passeios Santa Catarina Tem muita mata Também Rio Grande do Norte Também Uma área De muita Mata Atlântica Talvez São Paulo É que fica um pouco Mais fora dessa história A gente não Não associa São Paulo A mata A mato A muito animal Mas a gente Também tem aí Casos acontecidos Em São Paulo Vamos falar aí Uma coisa que pode Não ser tão relevante Mas como é que é O carrapato Pica Ou Morde Mas pica Ele tem um aparelho Não tem dentes Para morder É como se fosse Uma perfuração Na pele Então ele é considerado Uma picada E ele literalmente Faz uma coisa Que é extremamente Deseducado Ele cospe No prato que está comendo Ele joga a bactéria No que ele vai Porque é igual O mocho da dengue Ele cospe Ele joga A saliva dele Rica em vírus Da dengue E no caso do carrapato Quanto maior o tempo De exposição Maior vai ser A inoculação Da bactéria E tem aquela questão Da retirada Do carrapato Você tem que tentar Tirar ele bem na base Com uma pinça Acho que vale até você Primeiro dizem até Que acho que ele precisa O carrapato Ter um contato De 24 48 horas Contínuo E tal Para passar a doença E realmente O problema é esse Muitas vezes Às vezes o carrapato Está lá E você puxa Pode acontecer de matar O carrapato Além do aparelho Bucal dele Poder ficar preso E gerar uma reação Inflamatória Local Por conta disso Tem a própria possibilidade De você arrebentar O carrapato E ele soltar Os ovos E tal E ficar na pele Até entrarem Em contato Pela própria corrente sanguínea Pela própria Lesão que ele provocou Tem algumas doenças Que acontecem isso Com mosquitos E tal Que na realidade O próprio homem faz Nesse caso Mas só assim Para ilustrar O mosquito pica Aí se ele defeca O Das chagas Exato Ele defeca E o próprio homem Quando coça É que ele leva Para a corrente sanguínea Isso que é interessante Quando você vai Retirar o bicho Tem que tentar pegar Um piso Bem na base Realmente para Não deixar nenhuma estrutura E aí Se você aperta Você dificulta A regurgitação Do carrapato Introduzindo a bactéria Na pessoa E uma forma Que a gente pode fazer Também É que a gente fala Mole um algodãozinho Com álcool Para tentar Dar uma relaxada No animal Fica mais fácil De você conseguir tirar Menor a probabilidade De se irritar Vai ficar tontinho E vai reagir menos E vai reagir menos Olha só A minha produção Está informando Que o caso Da Amanda Que ela pegou A doença Em bonito Bonito Né? Área de ecoturismo Exatamente E fora daí Dos estados Onde a gente Está citando Como prevalência Aqui no Brasil Eu falei isso Eu acho que vou repetir Não quero que ninguém Deixe para bonito Que bonito é lindo Maravilhoso Claro 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 Ou qualquer outro passeio E mata Que ecologicamente É super legal É saudável É só assim Na volta Né? Se for um casal Um olha o outro Se for você sozinho Tentar botar pelado Na ida Se cobre Cuida Aquelas coisas Que você já falou Isso Eu não sei se tem Para carrapato Algum tipo de reperente Que deve ser tão eficiente Quando você tem Para mosquito Mas tentar fazer Com que você tenha Menor exposição E no retorno Para casa Já que isso Que foi falado Pelo Nelson Quanto maior o tempo De exposição Maior seria o risco É você fazer um autoexame E com isso Você vai minimizar Muito o risco De você adoecer Tem repelente Para carrapato? Repelente Não Não necessariamente Se botar depois Até tem O que se usa muito Para ser humano Realmente é um ou outro Que você vai manualmente Mas para animal O pessoal usa muito Essas pipetas Né? Para prevenção Só que aquela coisa Eu já imaginei Você entrando na mata Com aquela coleira De cachorro Olha a ideia Não adianta Tem aquela complicação O animal precisa Entrar com a rapata Precisa entrar em contato Com o animal Para entrar em contato Com a substância química E aí Mesmo assim Já pode ter Algum tipo de problema E tem formas naturais Até Plantas Que você pode Colocar Que são repelentes Naturais Para carrapatos E pulgas E outras coisas Assim Mas é tudo Um contexto Todo Não é uma coisa Unicamente Que vai dar resultado Né? Perfeito Então queridos Como se trata A doença de Lyme? Como trata essa doença? Primeiro Ela mata? É uma doença Que pode levar à morte? Pelas 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 O que ela provoca Ela pode levar à morte? Nessa fase aguda Você acaba lançando Um monte de antibióticos Com uma boa resposta Que a doutora falou Na fase inicial Depois que o paciente evolui Com essa autoimune Muda um pouco mais O tratamento do Lyme É com antibióticos Se mata ou não Depende da manifestação Se a gente pensar Numa meningite Por Lyme É bem provável que sim Se a gente pensar Numa arritmia grave Por Lyme Sim A artrite Não Mas O tratamento É feito com antibióticos E aí existem vários esquemas De antibióticos De acordo com A manifestação O que acontece Em alguns casos E aí a gente Dentro da reumato Eu vejo mais A questão das artrites Da dor articular em si A gente pode ter Outras formas de tratamento Assim como Nas manifestações neurológicas O uso de anticonvulsivante O uso de antidepressivos 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 Exatamente No caso das juntas Antidepressivas 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 E aí tratar A questão crônica Mas de qualquer forma O diagnóstico Tem que ser feito Porque a bactéria Sempre está lá Então Mesmo que você Faça um curso De antibiótico Durante um tempo Ela pode não morrer Que provavelmente Foi o que aconteceu Com a Amanda Ela ficou depositada Escondida em algum lugar Que a gente não pegou E ela pode voltar A se multiplicar Enfim Então existem esquemas De antibióticos De muito tempo Como ela falou ali no vídeo Ela está tomando antibióticos Desde fevereiro E às vezes Precisa de um tempo Mais prolongado mesmo Porque tem essa questão Do ciclo de vida Da bactéria Que faz com que Ela se reproduza Muito lentamente Tem um detalhe A gente diz assim Que a doença de Lyme É uma doença De elevada morbidade Ou seja Deixa a pessoa doente Por muito tempo Mas de baixa letalidade Ou seja Pode matar pouco Mas em compensação Deixa a pessoa Muito tempo doente Como foi o caso Da Amanda Que a mãe relata E na verdade Muitas vezes Essa coisa do tempo De uma doença Ele traz muito transtorno Para o paciente Para a família Para lidar Com essa questão toda Então essa questão Da letalidade Não Da morbidade Da morbidade Que vai fazer Com que o paciente Fique ali em tratamento Por muito tempo Com sequelas fortes Isso pode causar Um transtorno Efetivamente muito grande Então precisa De fato De atenção E de cuidado Então essa é a linha De tratamento A gente percebe aí Graças a Deus O Brasil é um país O povo brasileiro É um povo Muito especial Sabe reagir Sabe ter sensibilidade As necessidades A gente vê aí O que aconteceu Com a campanha Da Amanda Percebe-se Que o caso dela É um caso Assim já Bastante grave O que não tira A importância Da gente Nos casos Menos graves A gente está Ali presente Tem que cuidar Mesmo Agora Vocês estavam dizendo É um caso Que precisa ser notificado Como notificar? Quem tiver uma suspeita Dessa doença Ou na família Ou em vizinhos Ou na comunidade Em que vive Notifica para onde? Como é que faz isso? Vamos fazer o médico Que diante de um paciente Com suspeita De doença de Lyme Ele vai e notifica Ele notifica Inclusive a suspeita Obviamente Quando vem um diagnóstico De certeza Por conta dos exames Laboratoriais Que confirmam Aquela hipótese diagnóstica Se notifica Como não sendo mais Só uma suspeita E sim uma certeza E aí A vigilância sanitária De cada região É a vigilância epidemiológica Que toma as iniciativas Ou de combater O vetor Se for o caso Ou de fazer incursões Naquela região Para detectar Ou pegar carrapato Desse carrapato Que está contaminado Tentar avaliar Os animais Daquela região Mas quem faz isso Geralmente é a Secretaria Municipal de Saúde Que diante dessa informação Que parte do médico Ele vai lá E toma as ações necessárias Perfeito A micose Ela pode ser confundida Com doença de Lyme No caso daquelas marcas E etc Que outras doenças Vocês já citaram aqui A doutora já citou alguma Mas que outras doenças Podem ser confundidas Acho que chikungunya é uma boa Porque dá exantema Dá dor articular Dá febre Dá mal-estar A riquetse Também é uma outra doença Que pode ser Transgistido por carrapato Que tem um quadro clínico Que pode ter suas confusões As doenças infecciosas De um modo geral Na minha área Eu acho que tem várias doenças Na tua área Da doença autoimunica Também se parece E com enorme frequência Esse paciente Vai acabar sendo conduzido Pelo infecto E pelo reumato Que talvez Muitas vezes O médico O infecto Pode não mudar o diagnóstico Achar que é uma doença autoimune Encaminhar Ele descartar uma doença autoimune E dizer assim Olha só O infecto Volta pra lá É muito mais da tua Do que da minha Vira e mexe A gente tem esse Ou eu como infecto Eu peço parecer pra ela Eu trabalho no hospital Público Federal Que é um hospital de pediatria Que lá tenho Eu tenho infecto Tenho reumato Tenho várias especialidades pediátricas E que vira e mexe A gente conduzindo Um quadro De uma criança Com febre prolongada A gente acaba recorrendo Ao hematologista Recorre ao reumato Recorre ao infecto Pra poder dar o melhor diagnóstico Então Às vezes É um paciente Que é conduzido Com várias mãos Na minha área A gente tem uma doença Que é muito comum Aqui No Rio de Janeiro Pelo menos Que é muito mais difundida Que é quase a cara Da doença de Lyme Que é um tipo De riquetse Também E é tão comum Transmitida pelo carrapato Que ela é mais conhecida Como doença do carrapato Então o animal Realmente Ele fica com problema De articulação Ele fica apático Prostrado Não quer comer Não quer beber Muitas das vezes O proprietário Não percebe Que ele trabalha o dia inteiro Aí chega Brinca um pouquinho Ah, ele hoje está cansadinho Demora dias E a coisa vai se desenvolvendo Não é tão fácil De ter acesso ao exame Né? Que assim É um pouco mais caro Um pouco mais complicado Estou falando de um cachorro De área urbana Área rural Mais complicada ainda Né? Então Esse se confunde muito E é o muito mais comum Então o que as pessoas Geralmente fazem Um exame de sangue E vai ter mais ou menos A mesma coisa Baixa de plaqueta Baixa de amácia Né? As vezes associada A uma babese Alguma coisa assim Já vai direto Para tratar Como se fosse A doença do carrapato Comumente Vai ter uma vantagem Um antibiótico mesmo O que serve para um Acaba servindo para outro Mas tem as mesmas Mesma possibilidade De problemas De ter que dar Para um tempo Um pouco mais prolongado Um animalzinho Pode até morrer Por causa de apatia Por causa de problemas sanguíneos Então você acaba tratando Uma Se for a outra Acaba cobrindo também Então fica aquela Realmente Será que a doença de Lyme Não está um pouco mais difundida Né? Disseminada Do que a gente pensa Às vezes Verdade Verdade É E Tem cura Tem Efetivamente cura Não é uma questão de Você trata Ela pode Baixar A evidência dela Não A pessoa fica Efetivamente curada A Amanda Me parece mais uma exceção Uma fatalidade Perfeito Então vamos lá Já vou para o nosso último intervalo E a gente volta aí Para comentários e considerações finais Tá bom? Vamos lá É isso aí Puro serviço de utilidade pública Informação super importante Especialmente para um país Com as características Do nosso Né? Com florestas Animais Etc E áreas rurais Onde a gente pode ter Essa questão aí Do carrapato Também É Até menos Né? Com o menor Controle Natural Em função Das agressões ao meio ambiente Como você já citou Então efetivamente Algo que a gente Precisa conhecer E falar A respeito É A gente está falando Né? Também uma doença Que tem cura Pode ter características Diferenciadas Em função da região Onde ela surge O que dificulta O diagnóstico Eu fico pensando Aqui numa questão E queria que vocês Pudessem até Conversar Ou passar Mensagem Para o nosso Telespectador Porque me chama A atenção Esse fato De Pessoa pode ter sido Picada Depois Às vezes a gente Não liga muito Né? Surgiu a mancha Mas desapareceu Está tudo bem Não liga mais Mas a doença Está lá Então Uma pessoa Que já possa Ter Tido Esse tipo De mancha Que outros Sintomas Para ela De repente Ficar alerta E buscar Ela pode Procurar um médico Para dizer Olha, será que Deve procurar um médico Sim, óbvio que sim Como foi falado É uma lesão Que pode Aparecer e sumir Tentar pelo menos Fotografar Para poder dar uma pista Maior para o médico Se de repente Ah, marcou para o médico Daqui a dois dias Fotografa a evolução Relata a exposição Ao carrapato Né? A algum animal Mas uma coisa assim Outra coisa assim Que eu queria deixar aqui Claro, Celeste Eu não consigo imaginar Alguém Ter um animal De estimação Sem o apoio Do veterinário Igual ter uma criança Sem o apoio Do pediatra Eu acho assim Que a doença De Lyme E outras doenças São transmitidas Pelo carrapato Que podem Estar parasitando Esse animal Ou que você pegou Numa entrada No campo Então assim Não tem Na minha concepção Como você ter um animal Como se tinha Antigamente Dando qualquer tipo De comida Sem nenhum tipo De cuidado E o animal Vinha Tutorado Mas nunca Era criança Nunca tive consulta Com veterinário Os meus bichinhos lá E morriam Mas hoje mudou Você tem um conhecimento maior Então não tem como Mais você ter um bicho Sem ter o cuidado Do médico veterinário Para poder dar o suporte Então acho que isso é fundamental Para a gente poder Tentar minimizar Não só essa doença Que é uma doença Pouco diagnosticada Mas outras doenças Que estão No nosso meio E sempre assim Prestar atenção Ao que acontece Da mesma forma Assim que o pediatra Precisa da percepção Da mãe O veterinário Precisa da percepção Do dono De prestar atenção Realmente O que é que acontece Ah ele está caidinho Deixa para lá Pode ser isso Ah hoje ele não quis comer E tal Às vezes pode ser uma coisa Realmente mais séria E que nem A doutora Cláudia falou Às vezes a coisa Aconteceu há uma Duas Semanas Um mês atrás Então realmente assim Ficar ligado Perceber Se antenar Porque pode ser Que não seja aquilo Só ali né Pode ser uma história Que já tem acontecendo E toda informação Para a gente é importante né E no nosso caso Acho que assim Agora a gente falando Do doente em si É Sintomas que são persistentes né A pessoa está tendo febre Há 30 dias Está tendo dor no corpo Está tendo dores de cabeça É Coisas que não são Um resfriado comum O resfriado comum Vai durar 5, 7 dias E ele vai embora Ele não fica Então Eu costumo dizer Que quando está esquisito A gente tem que procurar o médico Né Não dá para ir na farmácia Se medicar Tomar um antitérmico Porque está esquisito Então começou a ter Uma dor articular Percebeu que o joelho Está ficando inchado Que o tornozelo Está inchado Está tendo uma dor De cabeça diferente Tem que procurar o médico Tem que procurar É muito importante É E talvez a gente tenha que falar isso Especialmente para os homens Porque a mulher ainda procura mais médicos Ainda procura mais Sem dúvida Vamos combinar Vamos reagir Vamos reagir Está meio a meio aqui Mas é verdade É verdade Aproveitar aí Que a gente está Ainda no novembro azul Porque os homens Eles são mais reativos A isso Sabe Como se a doença Pudesse Tirar a masculinidade Ou enfraquecer Não tem nada disso Às vezes a câmera É uma preguiça De Estou tão ocupado Vou ao médico Tomo qualquer remedinho Qualquer analgésico Criar uma dor de cabeça É uma dor de cabeça É uma gripe E tal E vai levando Perfeito Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença Pela participação de vocês Eu acho que assim É super importante Ter profissionais como vocês Que podem chegar aqui E dar informações O sistema único de saúde Ele é capaz de atender Essa população Em casa Sim É o tipo do paciente Que acaba tendo que recorrer Aos hospitais universitários Hospitais que tem Os grandes especialistas Não é qualquer Não seria um paciente Para ser acompanhado Numa UPA Por exemplo Ou nem no pronto-socorro De um hospital Nem na clínica da família Sim Depois que desse o diagnóstico No hospital De maior complexidade Até para tentar evitar Que se alastre É Perfeito Tem um controle maior Então mais uma vez Muitíssimo obrigada Obrigada Que Deus abençoe O trabalho de cada um de vocês Saúde é fundamental Verdade Obrigada a você Que está aí em casa também Participou com a gente Né E está feita a nossa parte As informações estão aí Colocadas Para que você fique atento E faça parte Desse processo também De controle E quem sabe O doutor Migovski Disse que a erradicação É quase impossível Mas quem sabe Da gente poder estar aí Numa linha de controle E combate também A essa doença Que embora nova e rara Mas já precisa Ter o enfrentamento Da população Não é isso? Obrigadíssima a você Terminamos o programa Com boa música Como sempre Quem canta pra gente hoje É o Rafael Aguiar Paz Combati o bom combate E guardei a minha fé E guardei a minha fé O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Como eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Eu não sei que posso confiar É preciso ter fé Fé Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender O tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Para ver o impossível Acontecer Fé Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender O tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Para ver o impossível Acontecer Combati o bom combate E guardei a minha fé O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Com ele eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Nele eu sei que posso confiar É preciso ter fé Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim